Tô indo aqui na supply helicóptero e os caras oficceiros aqui, ó. Se eu mato esses caras aqui. É um snap pesado do morro que eu tava aqui em cima das atirando lá, viu? Negativo é pra mim. Tô indo nos caras aqui. Agora... Tô dando uma volta e vai pra atirar aqui de cima. Tô vendo aqui. Nossa, é dois dança. Tá merda, res tiro tudo! Você veio pro meu lado, fi. Puda essa caralha de mira, porra. Toma. É outro clan. Pronto, peguei o outro. Não morreu. Falei você. Vai, vai. Vai agachadinho, vai. Peguei, otário. Peguei. Vou pegar os AT desses caras aqui. Vou aí, velho. Vou pegar os AT desses caras aqui. Vou aí, velho. Tem um tankão aqui comigo, velho. Um tanque enorme. E marcaram aí no mapa aí, ó. Já tava marcado. Eu vou atirar nele, vou matar ele. Acho que eu tô muito perto. Nossa, merda que eu explodi essa bolha e saiu, mano. Grande em cima. Não dá pra ver. Aí ele tá atirando. Ele tá atirando aí. Tem alguém. Tem alguém atirando nossa daqui. O cara tava atirando launcher lá na gangue. Viu pro meu lado de novo. Terminou que passe lá no castelo. O que é isso que tá agudando agora aí é outra. O que é que o Marinho continua parado. Alguém. Ele derrubou a casa que eu tava, mano. Alguma coisa. Mas ele ta atirando Acho que foi esse cara aqui que explodiu o tank Fica nesse tirão ai, otário Fica nesse tirão ai, otário Tem que sair daqui, os upfall já me acharam aqui Tinha dois upfall aqui, matei os dois hein Tem outro, tem outro, tem outro O K200 eu não faço nada de longe Nem de médio, só papeia O Marcos também Ah mano isso é foda O FPS baixo tu não consegue trocar certinho com o cara Agora o granada Tão achando que eu to na casa ainda ali Doidão que eu tava com o tank ai ta Se ele vir melhor que ele vir a gente Eu vi ele ali Ta aqui de novo, vai sair por mim aqui Ta vindo aqui, ta vindo aqui Mentira aqui hein Meio tiro aqui mano Meio tiro aqui mano Pela janela Uuuuui Pra meter um AT aqui dentro mano A casa chega foi parar nos ares Uuuuui Pra meter um AT aqui dentro mano A casa chega foi parar nos ares 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 E aí Sai do seu lado né ink A casa está aqui pertinho e aí 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 2 de quadro, mano. Peguei os dois. Peguei os dois. Tavam vindo uns dois, um ladinho do outro, assim, acho que estavam competindo. Ó, dedão. Carro aqui, carro aqui. Acho que tá vindo nessa estrada aqui, mano. Tá, tá vindo aqui. Nossa, eu tenho 10 tiros, tô recarregando. Ele tá chegando, tá ali, tô vendo ele. Recarrega, porra, recarrega, caralho. Ainda peguei, véi. Ah, meu Deus do céu. Quase que não dá tempo, véi. Eu ainda tirei também. Aham, o tiro passou por mim aqui, eu achei que ia até morrer. É, eu até fiquei com medo de acertar mesmo você, porque tava na direção. Não. É um barco, é? Não. É um barco, né? O que é que eu peguei? Ele é um barco ali. A gravinha aqui embaixo, ó. Você é play ou é missão? A gravinha aqui embaixo. A boca é nossa. O cara comigo. Tá vendo? Boa. Boa. Um tiro pra caralho. Ah, o cara que tava aqui era amigo dele. Sai daqui. Cara aqui embaixo. Peguei. Troquei kill, troquei kill. Peguei um ali na praia e outro aqui em cima. Varei. Aí tem nós. Vai. Tem gente na área. Tem gente na área. Minhas costas, minhas costas. Na praia, na praia. Eu vi. Tá na rua da gun. Na rua da gun também tem. Nossa, vai tá indo um monte de cara pra ir mano. Peguei o da praia, Dudão. Tô recarregando. Tem um no centro da rua aqui mano. Tô indo pra ir. Tô descendo. Eu peguei o de guiri que você viu aqui na gun. Ah, beleza. Tem um lá indo pro lado do Dantas lá. Vindo pelo carrinho lá. Pelo Ifrit lá. Eu não tô vendo esse Ifrit não mano. Viuô. Ele me explodiu. Me jogou aqui embaixo. Dessa vez ele me pegou. Mas tem meu amiguinho aqui. Vai me levantar. Tem mais um doidão. Aonde? Com ele? Atravessou a rua. Tá indo aí. Nas suas costas doidão. Tá o cara aqui. É ele. Boa. Afasta, afasta. Afasta, afasta, afasta. Tô tentando velho. Fiquei com 60 de vida mano. Dudão já tá aqui, Dudão tá aqui. Segura aí Dudão. Tô tomando. Tomei, tomei, tomei. Tá em cima, em cima de você. Não, em cima de você não. Me atirou descendo um pouco velho. Vai carregando hein. Vai carregando. Olha lá, olha lá. Tá lá um Thiago não, Thiago. Não, porra. Levei mano. Tem nada no... Tá vindo um cara aqui, Dudão. Tá em cima de nós. Você tá superando em cima de nós. Boa. Tomei. 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 Tomei do cara que pegou o Thiago. Isso. Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Ai cara. Tomei. Quando eu tentei que eu tinha pegado um cover. Era pra ter detado antes, Fiano. Tinha 5DZ aí, velho. Os caras não sabiam, velho. Errou o chat, velho. Não tem um inimigo aí, Dudão. Eu já nasci na área de coisa, velho. Que área? Na área de proibida. Eu também. Tem dois caras aqui, velho. Na praia. Tem dois... Tem cara aqui, viu, Dudão? Viu, Dudão? Aham. Tá comigo. Morri. Boa. E o ganho! Era só um? Era só um que tava aqui na área. Aham. Ô velho, eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Acho que eu vou dar... Tem gente aqui na área. Tem mesmo. Matei, matei, matei. Aaaaaaaah. Ah nosso doidão. O que foi eu? Estou correndo o cara, velho. Isso aí é a menina a bolsa. Ué, mas... Tem ou tem? Não tem não? É porque... Não, ele só está injuriado. É, mas ele se explodiu aí. É, ele se explodiu. É verdade. É, tem mais um dano, cuidado Pra mim tá bugado, nem tá aparecendo, tá sobre-ataque Só se eu abrir o mapa, eu tô tendo que olhar É, sobre-ataque não apareceu não, apareceu só no mapa mesmo Ah, eu vi De grama Ok Era amigo dele É amigo dele, velho Como que nasceu aqui, se tinha dois aqui? Diskas Tô 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 Obrigado.